Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para a aula número 8 dessa disciplina eletiva do curso de Pós-Redação em Física da Universidade Federal de Pernambuco, Propriedades Magnéticas de Materiais. O nosso tema dessa disciplina, que varia de professor para professor, o nosso tema dessa disciplina agora é magnônica. E nós estamos no capítulo 3 do nosso livro-texto e vamos, então, hoje apresentar interações non-lineares, interações entre magnos, processo de relaxação. Bom, tem muita informação na aula de hoje. Vários dos resultados que eu vou mostrar, eles são obtidos numericamente, que não vai ter trabalho de casa sobre grande parte do que eu vou mostrar hoje, porque não é o caso de fazerem contas numéricas complicadas, porque nós sabemos que muitos, de vocês que estão nos assistindo, estão interessados em entender os magnos, as ondas de espinha, mas não vão se aprofundar nisso. Agora, aqueles que se aprofundarem, naturalmente, vão precisar, alguma hora, estudar com mais cuidado, fazer as contas. Então, como eu disse, nós vamos, então, tratar as outras quatro. E o começo, aliás, a sessão 3.5 vocês vão poder entender bem. A sessão 3.6 também. Bem, as outras, na verdade, como eu falei, elas exigem contas numéricas para eu poder entender melhor. Vamos lá. Interações entre magnos. Como nós mostramos na última aula, a transformação do operador de abaixamento de momento angular, de espinha, e o operador de levantamento de momento angular, eles são transformados em operadores de criação e aniquilação de desvio de espinha. E nessa transformação, para satisfazer as relações de comutação, o operador de espinha, ele tem uma expansão com número infinito de termos, tanto o S menos quanto o S mais, enquanto que o SZ é exatamente igual a esse. Então, esses termos com três operadores vão dar origem, então, ao que nós chamamos de interação entre magnos. De tal maneira que o Hamiltoniano completo tem o termo quadrático, que é o termo diagonal, que nós estudamos na aula passada, e aí ele vai ter termos com três operadores, quatro operadores, cinco, seis, sete, assim por diante, e também vai ter interação com outras excitações. Esse aqui, por exemplo, representa a destruição de um magno K1, a criação de um magno K2, e a criação de um fono K3. Então, isso aqui vem da interação magno-fono, enquanto esses daqui vêm da interação magno-magno. Esses termos de interação, como eu falei, esse termo aqui é diagonal. Esse daqui não tem como diagonalizar, a não ser numa aproximação que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eles têm dois papéis importantes. Eles fazem com que a energia do magno mude, ela é renormalizada, e também eles são responsáveis pela relaxação dos magno. Que é o que nós vamos tratar na aula de hoje. Vamos, então, mostrar como é que nós tratamos, como é que nós chegamos nos termos de interação. Começando com a interação dipolar, que vai dar origem a termos de três magnos. O Hamiltoniano da interação dipolar tem essa forma que nós vimos anteriormente. Como disse, nós vamos substituir os operadores de abaixamento e levantamento de spin. E aí, o Hamiltoniano vai ter termos com três operadores. Também vai ter com cinco, vai ter com quatro, com cinco, com sete e assim por diante. Vejam que esse termo AI, AJ, DEGA, AJ, e aqui tem um R-, menos, ele vem dessa parte daqui, no qual nós temos aqui, por exemplo, nós vamos ter produto escalar, né? X, Y, Z. Então, nós vamos ter um RJ, vamos ter um Z e J no outro lado, e o Z vai estar com Z. Então, o termo linear desse, o termo linear que vem desse parênteses vai dar um spin, um operador. Enquanto o termo Z desse aqui vai dar dois operadores, porque o SZ tem dois operadores. Então, aqui surgem, surgem, então, termos com três operadores. E assim por diante. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor, fazendo as substituições que estão indicadas no trabalho de casa de hoje, que eu vou mostrar no final, que é para a semana que vem. Então, depois que nós substituímos operadores de spin por operadores de desvio de spin, como já sabemos, nós precisamos introduzir os operadores coletivos de desvio de spin. os CKs, já com, levando em conta a interação de polar, porque eu tenho que passar do AI, AJ, para AK, e depois do AK eu passo para o CK, pela transformação de Bogolúba. Então, nós chegamos a uma Newtoniana de três magros, que vai envolver, basicamente, a magnetização do material, conservação de momento, e vai envolver, então, alguns dos termos daqui, porque os outros termos vão acabar se anulando. Então, o Hamiltoniano, com três operadores, não, desculpe, o único que nós vamos desprezar são esses dois aqui. Os outros, todos estão lá, e todos vão ter essa forma, mas o Hermitiano conjugado. Um operador de criação e dois de aniquilação. No Hermitiano conjugado, aparece, então, dois de criação e um de aniquilação. E pode-se mostrar, fazendo integrais do tipo que são feitas para obter o Hamiltoniano quadrático, que ele tem essa forma, simples, gmub, pique e multiplique a m, dividido por raiz quadrada de 2sn, e aqui, então, aparece o ângulo polar do vetor K2, o ângulo polar do vetor K3, e os ângulos azimutais. E aqui, então, estão os operadores que indicam a criação de um magno K1 e a destruição de um magno K2 e um magno K3, num processo como esse aqui. então, a interação de um polar, ela leva a interações de três magnos, onde se conserva o momento e conserva a energia também. Mas ela também leva a operadores de quatro magnos, porque, vejam, se eu considerar aqui SX e SY, e aqui também SX e SY, de um desses termos surge um operador, e do outro surgem três operadores, e o produto de um com três vai dar quatro. Então, da mesma forma, nós chegamos a um hamiltoniano de interação de quatro magnos, estão aqui os quatro magnos, vindo da interação dipolar, em que o coeficiente tem essa forma daqui, ele envolve ângulos polares do vetor de onda K1, do vetor de onda K3 e do vetor de onda K3 menos K1. O K2 e o K4 não aparecem aqui, porque existe conservação de momento. Então, K1 menos K3 vai ser igual a K4 menos K2 para a conservação do momento. Então, essa é a forma do hamiltoniano de interação de quatro magnos vindo da interação dipolar. A interação de exchange não vai dar termo de três magnos, porque vejam, ela tem S mais, S menos. Um deles vai ter um operador, o outro vai ter três e vice-versa. Isso aqui dá quatro operadores. E no SZ, SZ, também eu tenho ou dois ou quatro operadores. então, a interação de exchange num ferro magnético simples não contribui para a interação de três magnos, só para quatro, seis, oito e assim por diante. Novamente, fazendo a expansão dos operadores, substituindo, o cálculo é muito mais simples com a interação de exchange do que com a interação dipolar, só temos a interação de quatro magnos e o hamiltoniano de interação tem uma forma relativamente simples e envolve os fatores de estrutura para os quatro vetores de onda e também para K4 e menos K1. Novamente, nós temos conservação de momento. Então, essa soma ela é feita obedecendo a conservação de momento. isso quer dizer que eu não preciso somar nos quatro, basta somar em três porque o outro é dado pela conservação de momento. Então, aqui estão os dois operadores de criação de magnos e os dois operadores de destruição de magnos. Ou seja, magnos com vetor de onda K3 e K4 são destruídos e magnos com vetor de onda K1 e K2 são criados. Então, são essas interações magnomagno importantes e com elas nós podemos explicar muita coisa. Vou mostrar vários exemplos para Yegg no final, mas vamos fazer algumas contas simples que tem em vários livros. o cálculo numérico para Yegg que eu conheço só tem no nosso livro texto, mas essa quantia que eu vou mostrar é simples. Vamos considerar o Hamiltoniano de interação de quatro magnos, mas considerar que nós só temos dois K diferentes. O Hamiltoniano vale para K1, K2, K3, K4, mas eu vou obrigar, por exemplo, a K1 ser igual a K2 e igual a K e K3 ser igual a K4 e igual a K'. E também tem que considerar as outras possíveis combinações. K1 igual a K3 e K2 igual a K4. Fazendo isso, nós temos então os quatro operadores de magnos, um magnum K é destruído e um magnum K é criado, enquanto isso aqui mostra um magnum K' é destruído e um magnum K' é criado, representando esse processo que estou mostrando aqui. Aí alguém pergunta, mas isso serve para alguma coisa? Serve, já vamos ver, já. Vamos dizer que nós estamos interessados no magnum K, Então, quando fizermos o somatório nos K' linhas e os K' linhas vão varrer toda a zona de Breloan, se eu estou interessado nesse daqui, eu posso fazer uma média térmica nesses dois operadores para ver o efeito dos magnums térmicos K' no magnum K. isso aqui chama uma aproximação de fase aleatória, Random Phase Approximation, RPA. Nós, então, nesse Hamiltoniano, nós pegamos a média estatística e se eu fizer isso, se isso aqui virar um número, veja que o Hamiltoniano agora está diagonal e o número é isso daqui, ΔK, aliás, H cortado, ΔΩK, vai envolver tudo o que não está aqui nesse CK, 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 e vai envolver o número térmico de magnum escalinga. Então, todos os termos aqui deram origem a um número e esse número é isso aqui, está multiplicando este termo diagonal. Então, isso aqui tem a forma de uma energia, está certo? E o que que ele significa? Ele significa que a interação de quatro magnums faz com que os magnums térmicos com vetor de onda K' qualquer K' em toda a zona do B-Luan, eles mudam a energia do magnum K. Isso se chama renormalização de energia. Quem fez algum curso de teoria de muitos corpos viu em muitas situações? Renormalização de energia de modo que a energia do magnum agora passa a ser H cortado de ômega K mais H cortado de delta de ômega K e que o delta de ômega K é isso aqui só o H cortado. Então, essa energia é renormalizada e, portanto, a interação de quatro magnums tem um papel trivial que é mudar a energia dos magnums. Vamos, então, agora ver como os vários termos podem relaxar os magnums. Ou seja, fazer com que o magnum é excitado um experimento em qualquer situação, como é que eles caem exponencialmente no tempo. Essa queda exponencial é o que a gente chama relaxação dos magnums. vamos considerar um processo de três magnums. Vamos dizer que nós queremos calcular a relaxação do magnum K. Então, é um magno, é um vetor de onda bem definido. Eu quero calcular a taxa de relaxação deste magnum. Então, um magnum térmico K2 térmico vai interagir com esse magnum que eu estou interessado e vai gerar um outro magnum térmico K3. Veja que nesse processo o magnum K é destruído. Então, isso aqui é um processo de relaxação. Ele, então, é representado pelo Hamiltoniano que está em cima. Esse processo é chamado de confluência, mas nós também temos o processo de separação em grace splitting, no qual um magnum K vai separar em dois magnums térmicos, K2 e K3. Em geral, esse aqui é mais importante, mas nós vamos deduzir a expressão para os dois processos. Vamos, vamos então deduzir a expressão para taxa de relaxação do magnum K devido a um processo de três magnum de confluência. Para fazer isso, nós vamos usar esse Hamiltoniano e vamos calcular a probabilidade do magnum K ser destruído e o magnum K3 ser criado. para calcular a probabilidade de transição, nós temos que calcular esse elemento de matriz. Um elemento de matriz no qual o NK1 vai virar NK1 menos 1. Mas no processo de confluência, o magnum K2 também vai levar a um NK2 menos 1. Enquanto o magnum K3 que era desculpa eu estou eu estou eu tinha que estar falando daqui NK passa para NK menos 1 NK2 passa para NK2 menos 1 e NK3 passa para NK3 mais 1. Ora e esse esse elemento de matriz é calculado facilmente usando usando os operadores de criação e aniquilação atuando sobre modos alto valor do número de magnum que nós vimos na hora passada. Isso vai gerar esse termo aqui essa raiz quadrada NK1 NK2 que multiplica NK3 mais 1 e aqui então está o vértice da interação. Então nós temos o elemento de matriz e a regra de ouro de Fermi nos diz que a probabilidade de transição vai ser esse elemento de matriz ao quadrado e somado em todos os termos que tem aí. Então a regra de ouro vai nos dar a probabilidade por unidade de tempo de um magnum NK passar para NK-1 ou seja perder o número para 2 pi sobre H cortado ao quadrado isso aqui é o quadrado porque agora esse elemento de matriz aparece ao quadrado este aqui também é o quadrado e a delta de conservação de energia que está implícita na regra de Fermi ora mas veja o seguinte esse termo aqui mostra que o magnum K1 pode por esse termo daqui ser destruído e gerar NK mais 1 mas nós também temos o termo hermitiano conjugado pelo qual o NK vai passar NK mais 1 então a taxa de variação no tempo de NK a DT que é proporcional a NK menos NK térmico isso aqui é a taxa de relaxação que nós queremos calcular e no processo de 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 magnum nós vamos ter então essa esse resultado que está aqui para obter esse resultado eu tive que usar o que eu mostrei na na aula passada aquela aquela igualdade envolvendo números térmicos de magnum o processo de 3 magas de splitting também vai relaxar a expressão é parecida com essa mas tem diferenças enquanto essa de confluência tem essa exponencial de H cortada no H2 sobre KBT dentro do somatório essa daqui não tem e nós também podemos fazer o cálculo para relaxação por processo de 4 magnum e aí nós vamos ter então o somatório que lembra o de 3 magnum mas agora ele tem outro número de magnum porque agora nós temos a participação de um quarto magnum e o vértice da interação agora tem quatro índices 1, 2, 3, 4 nós também poderíamos usar esse formalismo para calcular a taxa de relaxação de magnum por interação magnum fono porque é possível um magnum gerar um fono e outro magnum num processo de 3 bosons agora a ordem do slide está invertida desculpe eu inverti a ordem do slide por isso é que eu me atrapalhei um pouquinho esse slide era para aparecer antes dm dt vai ser então a diferença da probabilidade de o número de magnums passar de nk para nk mais 1 e nk nk menos 1 por isso é que eu fiquei meio confuso anteriormente na verdade tem dois termos e aí então usando essa igualdade entre os números térmicos de magma nós chegamos a essa taxa de relaxação e foi essa que eu mostrei no slide anterior vejam bem se vocês conseguirem ficar com ela na mente ela tem e elevado a h cortado ômega 2 kbt n2 n3 e e é essa que está aqui por alguma idiotice eu inverti a ordem dos slides bem então nós temos aí expressões que permitem calcular a taxa de relaxação o cálculo naturalmente ele tem que ser feito numericamente porque nós estamos envolvendo um somatório com muitas variáveis não dá para obter uma expressão analítica dá para obter expressões aproximadas e vou mencionar ela depois nós vamos então depois usar essas expressões para calcular taxa de relaxação real para iene mas antes de fazer isso nós temos que cobrir dois tópicos importantes o do tratamento quântico das ondas magnetoelásticas e dos poláritons magnéticos e também o tratamento quântico da interação que vai dar origem a os paramentos inelásticos de luz então nós já sabemos que os magnãos são representados por um Hamiltoniano que tem essa forma nós também sabemos que os fônus são representados por um Hamiltoniano desse tipo só que no caso de fono não podemos deixar de botar esse mais um meio que vai ser a energia do ponto zero isso também pode ser feito para fóton isso pode ser feito para todas as situações elementares em sólidos ou seja elas podem ser representadas por um Hamiltoniano no qual quadrático em primeira aproximação nos quais que correspondem a um somatório das energias de osciladores harmônicos independentes mas se eu quero tratar a interação que dá origem a onda magnetoelástica nós temos que considerar a interação magnetoelástica que é esta daqui e que nós usamos para fazer o tratamento semiclássico de onda magnetoelástica o que nós vamos fazer agora nós vamos substituir a magnetização pelos operadores de magnos e o deslocamento pelos operadores de fono e fazendo isso não vou fazer com detalhe nós chegamos a um Hamiltoniano de interação magnetoelástica onde nós temos aqui o B2 B2 lembrem é o coeficiente de interação magnetoelástica Rho é a densidade de massa um somatório onde aparece a frequência dos fonos transversais e nós vamos ter então operadores de magnos e operadores de fonos só que os operadores de fonos aparecem de uma forma que vai induzir a polarização circular então se nós fizermos aqui veja que o somatório em K é um somatório que vem desde a extremidade da zona de um lado até a outra então ele cobre menos K e mais K então fazendo combinações esse aqui por exemplo quando eu pegar um termo do somatório em que o K é negativo isso aqui vai dar B1K o menos K vai virar mais K esse menos aqui não é a diferença ao menos K não é B1 fono com polarização 1 e com vetor de onda menos K somando os dois Hamiltonianos esquecendo a energia do ponto zero nós chegamos então ao Hamiltoniano que tem magnos fonos e tem esse termo de interação em que aqui eu tenho um operador de criação de magnos e aqui eu tenho operadores de fonos com polarização circular mais e polarização circular menos e aqui um outro termo e esse sigma K é o mesmo que apareceu no tratamento semiclássico é B2 que multiplica a raiz quadrada de 2 gama K sobre rho velocidade fono transversal M esse Hamiltoniano naturalmente precisa ser diagonalizado porque essa interação aqui essa excitação é diferente dessa excitação mas nós podemos introduzir o que nós chamamos aqui eu me tomando de novo é uma transformação canônica para levar a os novos operadores nós fizemos isso com a interação de polar agora em vez de fazer isso aqui como é um caminho complicado que está feito no livro eu vou como nós só queremos achar a frequência vamos simplificar vamos usar a equação de Heisenberg para escrever a equação de movimento de CK Degard do operador de criação de Magnum a equação de Heisenberg me disse que eu tenho que fazer a derivada em relação ao tempo ela vai levar esse i ômega K aqui e nós vamos pegar o comutador do operador comutador quando nós comutarmos CK com este C daqui ele vai dar o i ômega K quando nós comutarmos o CK cruz com esse CK vão aparecer esses dois termos daqui BK Degard e BK então esses dois termos vão dar esses dois e esse aqui vai dar esse aqui nós nós não precisamos fazer para o operador de destruição porque vai ser o complexo conjugado e nós fazemos também para os dois operadores de fônus o operador circularmente polarizado à direita e circularmente polarizado à esquerda por quê? porque eu quero ficar com três equações para as três variáveis que estão aqui em cima eu não preciso das outras equações então aqui as equações repetidas agora então nós consideramos que é soluções para os operadores para as variáveis operadores na representação de Heisenberg do tipo é elevado a i ômega t e aí essa derivada aqui vai dar menos i ômega o operador e nós teremos achar as raízes da matriz essas três equações vão dar três equações seculares cujas raízes cujas soluções são as raízes do da da matriz que nós formamos com essas três equações então a matriz é essa que está aí o termo de cima vai isso aqui isso aqui vai como eu falei vai dar i ômega aí eu passo ômega k para o outro lado vai ficar i ômega menos ômega k aqui está o termo menos vai para o outro lado sigma k sobre 2 e aqui sigma k sobre 2 com sinal negativo então é fácil resolver esse determinante e ele vai dar vai nos dar uma equação de terceiro grau que é a mesma equação que nós vimos no tratamento semiclássico e portanto as soluções são exatamente as mesmas que eu que nós comentamos na semana passada existe um modo que nessa região é magno que nessa região é fono outro magno que nessa região é fono e aqui é magno e nessa região é uma estação híbrida magno fono isto aqui é um modo normal do sistema e isso aqui é um outro modo normal do sistema modos normais não se acoplam e como nós vimos na semana passada nós podemos converter o magno num fono fazendo com que ele passe fazendo com que mude ou a frequência ou o vetor de onda ou as duas coisas se nós variarmos a frequência e o vetor de onda gradualmente ele passa de magno para fono podemos fazer a mesma coisa com o polárito magnético no caso do polárito magnético o importante é a interação do spin com o campo magnético do magnum aliás do barão magnético o spin do magnum interage com o campo magnético do fóton fóton tem campo elétrico e é o magnético em frequência ótica o importante é o campo elétrico vamos falar nisso daqui a pouco mas em baixa frequência o importante é o campo magnético do fóton olha então isso aqui é a interação zema h escalar si vai dar então hx sx mais hy s y já que a componente z não varia então nós pegamos o campo magnético do fóton e expandimos em operadores de fóton como eu falei na aula passada isso aqui é estudado em eletrodinâmica quântica é estudado em vários cursos eu não tenho tempo de demonstrar isso nessa disciplina mas vocês nessa altura já devem estar entendendo que nós podemos fazer isso para qualquer excitação e sempre nós vamos ter uma variável da excitação escrita como uma combinação linear de operadores de destruição e de criação aqui o A e o A Degger são operadores de destruição e de criação de fóton fóton com frequência ômega vem o volume da amostra esses são operadores de fóton e naturalmente os SIs X SIs SIs Y nós vamos escrever como operadores de magnum em termos de operadores de magnum então agora nós substituímos tudo no Hamiltoniano introduzimos operadores de fóton circularmente polarizados e olha como o Hamiltoniano ficou parecido com o magneto elástico ele envolve operadores de magnum destruição e criação e envolve uma combinação de operadores de fóton circularmente polarizados com menos e circularmente polarizados com mais nós podemos nós temos então o Hamiltoniano total do sistema magnum livres fótons livres e aqui interação magna fóton e aqui eu separei fótons polarização mais e fótons polarização menos fazemos o mesmo que fizemos com magnum e fóton ou seja escrevemos as equações de Heisenberg e obtemos uma equação que é do terceiro grau e é possível mostrar eu já não lembro se eu se eu botei isso no quarto trabalho acho que não está no meu livro mas eu acho que eu não botei no quarto trabalho é possível mostrar que dá exatamente a mesma expressão que eu usei para o Polar e Tom Magnético há duas semanas e o gráfico frequência e função de vetor de onda vai ter dois ramos novamente aqui o ramo é magnum aqui é fóton enquanto aqui é fóton e aqui é magnum e nessa região nós temos magnum fóton híbrido como eu mencionei na semana passada os magnum fóton híbridos foram redescobertos pela comunidade de magnetismo há uns quatro ou cinco anos e tem um monte de papers nos últimos anos envolvendo essas estações eles foram estudados há 50 anos depois ficaram escondidos aí o que acontece sempre na ciência é isso alguém descobre alguém consegue fazer um experimento diferente onde ele ele recupera algumas alguns conhecimentos que já eram conhecidos há algum tempo mas com novas técnicas de medidas com novos materiais e assim por diante é possível obter fenômenos diferentes então os magnum fóton híbridos foram redescobertos e eles hoje são assunto quente de pesquisa e magnetismo eu pergunto se tem algum de vocês tem alguma pergunta eu queria uma pergunta por não Mateus se você pudesse comentar alguma coisa porque eu dei uma lida rápida sobre o que o pessoal convenciona chamar de modo de goldstone que é o cai igual a zero na zona de brilho e ele disse que nesse estado você pode rotacionar a magnetização sem custo de energia queria entender um pouco mais a ideia veja o modo cai igual a zero é o modo da ressonância ferromagnética então se você pegar todos os spins de material ferromagnético e conseguir fazer uma deflexão dele e soltar eles vão pressionar em torno do campo magnético mas na verdade você não consegue fazer isso sem gasto de energia se o sistema não tiver perda não tiver amortecimento a manifestação vai ficar pressionando assim sem variar energia mas isso não acontece na vida real entendo obrigado professor tá bom vamos então agora que nós estamos já mais familiarizados com tratamento quântico do spin vamos ver a explicação microscópica detalhada para um caso simples naturalmente do mecanismo de espalhamento inelástico de luz nós mostramos que o espalhamento inelástico de luz é muito importante do ponto de vista experimental nós podemos usar espalhamento inelástico rama e briluã e eles dão informações importantes sobre as excitações mas por que mesmo que nós podemos ter interação espalhamento inelástico de luz vamos considerar o espalhamento Stokes no qual fótons com frequência ωL de laser são destruídos e são criados fótons espalhados que é o que a gente observa e são criados magnum ora o material lá com o seu espinho ele tem vários níveis de energia eletrônico até agora nós só tínhamos considerado a separação de níveis de energia do estado fundamental nós não falamos do estado de estado falamos só do estado fundamental e no estado fundamental esse estado aqui corresponde a todos os spins alinhados na direção do equilíbrio e esse estado aqui corresponde a um desvio de spins então tudo feito até agora só levou em conta a existência de um estado e nós desprezamos a interação digamos nós consideramos que o momento angular orbital era nulo então nós tratamos um sistema de dois níveis muito simples agora quando nós jogamos luz visível no material ele ele vai fazer uma transição ele vai levar excitações elétrons do estado fundamental aqui por exemplo para estados excitados só vai fazer isso se houver interação de dipolo elétrico então nós consideramos aqui L igual a 1 só vai haver interação de transição de L igual a 0 para um estado com L igual a 1 certo transição de momento de dipolo elétrico e no estado L igual a 1 nós vamos ter três estados S mais 1 tripleto S mais 1 S e S menos 1 então a física dos parlamentos inelásticos estocos é essa daqui elétrons que estavam aqui são levados aqui para cima e aí eles decaem para o estado S menos 1 ao decair para o estado S menos 1 a energia do fóton emitido é menor do que aqui e a diferença de energia é exatamente a energia do magno isso aqui é a energia do magno então esse é essa é basicamente a explicação microscópica do processo de espalhamento inelástico e também da interação magneto-ótica feito isso dada essa explicação eu vou então andar um pouquinho eu tenho que andar meio rápido para mostrar as equações nós vamos considerar a interação de dipolo elétrico a interação de dipolo elétrico é simplesmente o somatório do momento de dipolo elétrico o momento de dipolo elétrico do elétrico é menos ERI menos ERI o produto escalar do campo elétrico do fóton pelo pelo momento de dipolo elétrico vai dar a energia de interação de dipolo elétrico a energia de interação espial já é conhecida L escalar S o amniotrônio no total vai ser o amniotrônio de magros de magros que acabamos de estudar mais o amniotrônio de fótons que acabamos de estudar mais esses amniotrônianos de perturbação transição de dipolo elétrico e interação espinóbita é a interação espinóbita que vai misturar o L com o S aqui em cima por isso é que na emissão de fótons ele pode ir para um S-1 então o nosso estado inicial é o estado no qual o SZ é igual a S ou seja os elétrons estão nesse nível e nós temos NL fótons incidentes e vamos ter NS fótons espalhados o estado final vai ter um SZ que é S-1 o elétron vem para cá e vai ter NL-1 e aqui está errado é NS mais 1 NS mais 1 é um fóton espalhado e portanto o NS vai passar NS mais 1 está errado isso aqui vou corrigir antes de mandar o slide para vocês e aí nós temos que usar uma teoria de perturbação de terceira ordem pelos estados envolvidos é possível mostrar isso não está mostrado em detalhe no livro texto está mostrado em papers que são indicados lá e o Hamiltoniano Stokes vai ter então a forma que aparece o campo elétrico componente Z o campo elétrico mais mais é de circulamento polarizado mais menos é L mais é S Z S e menos é o operador que destrói um um spin e esse fator aqui é um fator que vai envolver a carga do elétrico e a interação espinha-órbita se o elétrico não tiver carga não tem transição de polo elétrico se não houver interação espinha-órbita também não vai existir então o K vem exatamente daquelas duas perturbações e aqui nós temos então o produto de dois elementos de matriz que são os elementos de matriz que estão conectando exatamente os estados envolvidos esse aqui é um estado S porque tem S igual a zero esse é um estado P porque tem L igual a 1 então o elétron passa de S para P mantendo o spin e ele passa de P para S trocando o spin da mesma forma veja aparece aqui um denominador é zero menos H cortado ômega L e aqui é zero mais H cortado ômega L esse esse tema aqui tem um significado importante se nós fizermos espalhamento de luz com o laser cuja frequência é próxima da separação de estados nós vamos ter uma amplitude da interação muito maior isso chama espalhamento inelástico ressonante para a gente fazer espalhamento inelástico ressonante é importante ter um laser que a gente possa variar a frequência dele não é o caso do laser do nosso do nosso laboratório nós temos um laser fixo então a frequência do laser é muito diferente do E0 o Hamiltoniano de espalhamento anti-Stokes que é aquele no qual o magno é destruído em vez de ser criado como era aqui e um fóton é criado aí ele vai ter uma forma parecida só que agora vai aparecer o campo elétrico menos e o operador de spin mais mais porque aqui ele vai ele vai dar origem a um AI e o AI destrói o S mais ele ele levanta o momento angular ele destrói ele destrói o desvio e se nós somarmos os dois nós temos simplesmente essa soma botamos esse K aqui na frente e olha que interessante esse Hamiltoniano que eu deduzi para o espalhamento inelástico na verdade ele vale para outros efeitos ele é o Hamiltoniano da interação radiação spin esses componentes é Y é Z é Z é Y e esse daqui podem ser escritos na forma de um produto vetorial multiplicado escalarmente por SI vocês sabem de algum curso de matemática que o produto escalar produto vetorial de dois vetores reais vai dar um pseudovetor agora o momento angular também é um pseudovetor então o produto escalar desse pseudovetor com esse pseudovetor vai dar um escalar real agora tem mais o isso tudo que está aqui multiplicando por SI tem a forma do Hamiltoniano da interação de um campo magnético com o spin então tudo se passa como se isso aqui fosse um campo magnético efetivo que atua no spin SI o campo elétrico do fóton incidente com o campo elétrico do fóton espalhado atua como um campo magnético efetivo atuando em SI o Caio não sei se Daniel também está aí essa forma desse Hamiltoniano também serve para explicar a rotação de Faraday e serve para explicar o efeito Mouk porque ele é o Hamiltoniano de interação radiação espina então a origem microscópica da rotação de Faraday e do Hamiltoniano e do efeito Magneto do efeito Mouk Magneto Ótico Kerr ele ele também dá origem ele também vem desse Hamiltoniano ah entendi como é que nós estudamos para a medida por um Magno nós temos aqui o Hamiltoniano Stokes nós vamos então substituir o operador de spin pela expansão e operador de Magnus o operador campo elétrico pela expansão e operador de fótons e aí o Hamiltoniano tem esta forma interessante um fóton KL é destruído um Magnum Km é criado e um fóton Ks é criado exatamente espalhamento Stokes isso aqui veio dessa transformação dos operadores e nós podemos calcular vocês sabem que em qualquer espalhamento uma grandeza importante é a sessão de choque de espalhamento que dá que dá a probabilidade que dá a probabilidade a gente tem o número de partículas incidentes num obstáculo a gente calcula o número de partículas espalhadas no ângulo sólido de ômega a probabilidade por um dado tempo de isso ocorrer pelo número total de partículas e nós obtemos então a sessão de choque espalhamento diferencial de fótons dada por esta expressão que está aqui onde aqui aparece o número térmico de Magnus nós estamos falando de espalhamento de luz por Magnum térmico se fizermos um cálculo dos parlamentos de Stokes aqui aparece apenas Nm número térmico de Magnus aqui aparece o número térmico de Magnus mais um vejam que aparece aqui também a frequência dos 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 fótons a frequência do fóton espalhado é parecida com o caso do fóton incidente então é como se isso aqui fosse a frequência dos fóton elevado a quarta potência é o mesmo ômega quarta do espalhamento Rayleigh mas tem uma coisa no espalhamento Stokes aparece Nm mais um e no antistokes aparece Nm então quando nós fazemos um experimento em baixa temperatura o número térmico de Magnus é muito pequeno então esse um se torna importante e é essa razão pela qual alguns espectros de espalhamento de luz que eu mostrei antes são são espectros feitos em baixa temperatura eu só mostrei o lado de Stokes porque o lado de Stokes é maior do que o antistokes quando o Nm é pequeno antes de falar antes de falar em Magnus e aí eu vou ter que fazer uma mudançazinha aqui eu temia que isso acontecesse o meu o telefone celular descarregou olha ele da tarde toda mas ele gasta muita energia nesse modo e mais meia hora de aula espero nós vamos apresentar várias propriedades de de Magnus e vamos fazer umas contas como eu falei é mais para informação de vocês vocês só vão ter que fazer uma pontinha simples depois como já vimos anteriormente essa granada de ferro é um material importante tem uma célula unitária que tem duas células primitivas cada célula primitiva tem 20 átomos com o cuspim oito na posição octraedral que a gente chama de A e outro na tetraedral que a gente chama de D12 e eles são usados há muitos anos ele tem uma temperatura de 559 Kelvin isso em temperatura ambiente eles são ferro magnético e o ferro que entra no E todos os ímãs de ferro no E são ferro 3 mais e o ferro 3 mais tem S igual a 5 meses e L igual a 0 como L igual a 0 a interação espialta é pequena o trabalho de casa da primeira o meu trabalho que muitas pessoas não fizeram corretamente permite calcular a magnetização em T igual a 0 basta usar o valor do GLB os 20 levando em conta o número de esquinas que eu falei o tamanho da célula unitária em T igual a 0 isso dá 194 G com 300 Kelvin a magnetização cai para 140 de modo que 4 PM é 1760 G a relação de expressão de egg então tem 20 ramos 20 20 porque nós temos 20 spins diferentes então tem 20 modos normais mas de longe esse trabalho do príncipe eles fizeram um ajuste das curvas teróricas na relação de expressão medidas e ele medir então os parâmetros de exchange entre o spin no sítio A e no sítio B tetraedro e octaedro entre B e D e entre A e A o dominante é do primeiro vizinho A e D mas os outros não são completamente expressivos o parâmetro D que nós usamos na nossa relação de expressão ele envolve o que a gente chama J efetivo em que o J efetivo é 1 sobre 16 a de 8 J A mais 3 J D menos 5 J D se vocês pegarem esses valores aqui e calcularem o D vai dar 5,4 10,9 restante centímetro quadrado agora nós vamos trabalhar para fazer cálculos somente com o modo acústico e o modo acústico tem uma relação de expressão que nós vamos aproximar por essa expressão que está aqui uma frequência do fim da zona de Luan 1 menos cosseno de pica sobre KD sobre 2 KM essa relação de expressão agora é essa daqui pontilhada no vermelho que eu não desenho aqui porque aqui está mais cheio de linhas aqui está ela limpa então isso aqui é uma curva que representa esta curva daqui esta equação para os parâmetros de ele e como já sabemos para cá muito menor do que 1 a frequência varia parabólicamente com o vetor de onda então vamos calcular vamos tratar agora da relaxação de Magnus em Yen específico vimos ainda pouco que a taxa de relaxação é definida na equação de de taxa de decaimento do número de Magnus o número de Magnus ao longo do tempo ele cai por número térmico e a taxa de decaimento é o que a gente chama de Eta K no processo de confluência entre os Magnus a taxa de relaxação é dada por essa expressão e pode-se fazer essa conta com aproximações mas os somatórios vão dar integrais pode-se fazer aproximações e pode-se demonstrar que a taxa de relaxação é proporcional a K o vetor de onda e proporcional à temperatura e tem um coeficiente aqui que depende da magiação do Omega K do órgão e tudo mais mas importante esse termo daqui e a medida a medida feita há muitos anos e que está no nosso livro texto feita com um grande detalhe mostra que para K pequeno desde que K aqui está valendo de zero ao vírus acima de 10 a 5 o fim da zona de 1 é em 10 elevado a 7 10 elevado a 5 nós estamos junto do centro da zona de 1 a medida foi feita por uma técnica que eu vou falar daqui a um mês não sei e a gente consegue medir a taxa de relaxação em função do vetor de onda do número de onda e veja que eles fizeram Spencer e Lecrock fizeram isso com muito detalhe e ele só consegue fazer até um certo valor de K porque para K menor nós temos então a complicação do Polariton e também do efeito de do efeito de magnetização mas vejo que com certeza isso aqui não vai para zero em K igual a zero ele vai aqui para 2,5 vezes 10 a 6 segundo menos 1 eles na verdade estão estão colocando aqui tal elevado a menos 1 tal elevado a menos 1 é a taxa de relaxação o tempo de relaxação é o inverso disso então o tempo de relaxação é da ordem de 1 sobre 10 elevado a 6 portanto é 1 microsegundo agora se você considerar cada um de base depois a integral considerando os outros casos não é a taxa ou não pode-se que a gente não consegue obter uma espessão analítica para isso quando a gente faz a integral numérica nós obtemos um número e variando K e variando T obtém-se que varia com K e T tem um livro referência do nosso livro que é o livro dos parques que ele calcula isso aproximadamente só aproximadamente bem isso aqui então a gente disse que é uma contribuição residual e qual é a explicação dessa quais são as origens dessa possível contribuição residual vou mostrar duas uma delas também foi explicada por físicos teóricos na época do experimento e envolve sabe o que espalhamento de dois magnos como é que eu posso ter espalhamento de dois magnos nós podemos ter que se houver imperfeições mecânicas ou atômicas no material um magnos com vetor de onda K vai ser espalhado e vai gerar um magnos carinho o amiltoniano que representa esse processo é o amiltoniano no qual o magno K é destruído e o magno K linha é criado e o amiltoniano convidado e o VK K linha é o vétice que depende das características dessa imperfeição então isso aqui vem da interação bipolar sabe por quê? se houver uma imperfeição no material magnético com um formato qualquer aí a magnetização é interrompida nesse defeito e ela então vai gerar a linha de força de campo magnético então a origem dela é dipolar é uma perturbação na desmanalização em inglês isso aqui chama pit scheduling pit é um buraquinho e é espalhamento pelo professor do organismo na superfície não conserva momentos certo? qualquer coisa que varia no espaço não conserva momentos então com esse anotoneano nós podemos calcular a dn0 vamos fazer o cálculo para o modo k igual a 0 só k igual a 0 dn0 dt vou querer que seja igual a menos n0 n0 menos o número t e simplesmente usando o teor de perturbação de primeira ordem com esse anotoneano nós vamos obtendo essa expressão aqui esse v0 k é esse vértice isso aqui vem diretamente aplicação simples na na perturbação de primeira ordem então uma das explicações daquela contribuição residual para k igual a 0 e é durante 10 anos era a única é um espalhamento simples espalhamento dormado mas será que existe outra? existe outra mais fácil de entender seguinte a magnetização processionando corresponde a dipolo magnético girando assim e dipolo magnético oscilando ele radia onda eletromagnética é como se fosse uma antena de dipolo magnético e de eletromagnetismo da graduação vocês viram que a potência irradiada por um momento magnético oscilante com a frequência ômega 0 ele vai com ômega 0 a quarta potência e o módulo do momento magnético ao quadrado dois terços disso diminui o estado da luz do seu cgs eletromagnetismo básico essa é a potência irradiada agora se tem potência irradiada a magnetização vai relaxar e a energia da magnetização a energia do momento magnético queríamos dizer é a energia que a gente calcula também no eletromagnetismo ela é um sobre dois gamem ele volume ela é proporcional à frequência e é proporcional também ao momento magnético ao quadrado então o que que é a taxa de relaxação é a potência irradiada total dividido pela energia por unidade e volume isso é a taxa de relaxação certo isso aí dá um sob tempo e se eu tiver um experimento de ressonância ferro-magnética essa taxa de relaxação vai dar uma largura de linha e a largura de linha é a taxa de relaxação dividida por gama e portanto nós podemos calcular simplesmente dividimos isso por isso e por gama e nós temos simplesmente esse resultado que está aqui a largura de linha é 2π uma manitização o diâmetro da amostra ao cubo que o volume é 4 terços do raio aí eu estou fazendo falta eu dizer isso aqui vale para qualquer material isso aqui vale para uma esfera para uma esfera de E a largura de linha é dada por isso o de D é o de âmetro e uma esferinha de E se nós colocamos aqui o valor da manitização de E essa expressão vai dar largura de linha aproximadamente 0,9 D ao cubo em êxtilo a largura de linha em êxtilo é 0,9 D em milímetros faltou dizer D em milímetros coisa simples né então como é que nós podemos fazer um experimento para testar esse mecanismo aqui uma forma para fazer mas também aqui uma esferinha de Eigo em vez de botar a esfera de Eigo no guia de onda nós botamos ela na frente de uma antena de corneta tem uma forma de antena de microonda que é uma corneta que joga a radiação para frente assim e e essa imagem aqui é a imagem detetada pela corneta que está absorvendo a radiação a ressonância ferromagnética no meio é acionada a magnetização que aciona ela irradia e essa corneta deteta a radiação essa figura daqui é uma figura feita para um diâmetro de meio de lino e a largura de linha é muito pequena ele é menor do que a largura de linha de Pintz-Ketting aliás o único único trabalho que estão que tem um trabalho de hoje para vocês fazerem é fazer essa conta para a Liga com uma certa frequência mas se agora nós aumentar aumentamos o diâmetro das ferras cadê o diâmetro não está aqui faltou escrever aqui se agora nós pusermos uma uma amostra com 2A igual a 3 milímetros isso aqui é para um diâmetro de 3 milímetros faltou escrever aqui um diâmetro de 3 milímetros olha o que acontece o sinal fica muito maior e a largura de linha passou para 15 extra esse experimento simples e essa identificação da relaxação com radiação foi o primeiro paper experimental publicado aqui no nosso departamento em 1973 3 nosso departamento foi fundado em 1971 estamos completando 50 anos esse ano em 1971 começaram a chegar as pessoas com mestrado com doutorado mas o primeiro experimento foi feito em 1973 e apresentado nessa conferência magnetiva e foi a primeira vez que se falou em amortecimento por radiação e a interação de 4 magnus também ela pode relaxar pode é lógico eu posso ter o magnum K que interage com o outro magnum K2 e que eles geram pela interação de 4 magnum K3 e K4 com conservação de energia de um momento e conservação de energia onde o vértice dessa interação vem lá da interação de 4 magnus é dado por esse somatório de fatores de estrutura a conservação de energia faz com que omega K2 mais omega 2 seja igual a omega 3 mais omega 4 nós vamos então considerar uma expressão analítica para a relação de expressão que é aquela que eu mostrei que está em bom acordo com a relação de expressão medida para o modo acústico e que gama K é dado por isso vamos introduzir um vetor que é K mais K2 igual a K mais K3 e aí a delta de de energia vai poder ser escrita numa forma relativamente simples porque eu combino a conservação de energia com a conservação de momento e eu posso exprimir o delta de omega em termos de basicamente poucas variáveis o K4 o ângulo do vetor de onda K3 e o K3 e o KS mas com isso o somatório em três vetores de onda vai se reduzir ao somatório em um vetor de onda o somatório em três dimensões somatório aliás em dois vetores de onda desculpe era em três eu reduzo para dois vamos fazer o somatório em K2 e o somatório em K3 nós transformamos o somatório em integral e temos então essa expressão que eu repito aqui a integral está escrita de uma forma analítica mas é impossível resolver essa integral analíticamente tem que ser resolvida numericamente dá para fazer com matemática eu tinha um estudante doutorado Javier um colombiano e ele usava matemática então com o software matemática ele pode resolver eu quase não sei usar matemática mas eu resolvo com Fortran numericamente com Fortran vocês podem resolver com Python que é uma linguagem muito usada nos estudantes atualmente aliás é muito importante saber usar alguma forma de cálculo numérico então eu queria assistir com Daniel com Caio com Zé Diego e com Ed Crelson que trabalham comigo que vocês tem que ou usar ou matemática ou Python ou Fortran ou C qualquer linguagem mas tem que saber fazer uma integral numérica cálculo numérico porque é muito difícil você comparar teoria com experimentos sem fazer cálculo numérico então o cálculo numérico que eu fiz com Fortran vai dar essa expressão aqui desculpa vai dar o cálculo numérico é essa linha vermelha tracejada depois de fazer o cálculo numérico da linha vermelha tracejada eu fiz um ajuste polinomial que podia ser um pouco melhor mas eu esse ajuste polinomial ele ele dá uma expressão analítica que envolve duas potências em Q Q é o vetor de onda normalizado Q é o quadrado e Q é o cubo isso aqui é muito conveniente para nós fazermos outras contas porque em várias grandezas que nós precisamos calcular para comparar com experimentos por exemplo efeito específico medida de calor específico magnético nós vamos ter que entrar com a relação de expressão a taxa de relaxação e nós não podemos entrar com essa expressão para a taxa de relaxação então aqui nós temos uma aproximação analítica para o cálculo para uma temperatura nós também podemos ver como esses termos variam com a temperatura e chegar na expressão analítica aproximada em função de Q em função da temperatura vamos então fazer para terminar dois cálculos da renormalização da energia de magnãos em EG eu quero calcular concretamente o Hamiltoniano de exchange que dá a renormalização de energia eu mostrei há uma hora atrás vem da interação de quatro magnãos que é essa que está aqui nós fizemos a aproximação RPA naqueles dois operadores e nós temos então a energia a renormalização da energia é dada por essa expressão na semana passada nós calculamos isso aproximadamente para baixas temperaturas mas eu quero calcular para qualquer temperatura então esse delta ômega K é a energia renormalização de energia usando a relação de expressão aproximada analítica nós vamos chegar então a esse somatório vai dar uma integral e essa integral é dada por essa expressão que nós temos aqui onde aqui aparece o fator de estrutura aqui aparece o número térmico NK e a relação de expressão entrou aqui no desses membros e aí o cálculo numérico nos dá então o seguinte a relação de expressão para T igual a zero é aquela que eu mostrei tranquilamente no azul à medida que a temperatura aumenta o número térmico de magnum K que interage com o cálculo vai aumentando então a energia vai diminuindo e em 300 Kelvin ela diminuiu razoavelmente veja que em Terahertz a frequência do fim da zona aqui era aproximadamente 7,5 Terahertz aqui é 6,5 Terahertz baixou 1 Terahertz e eu vou mostrar o efeito dela numa outra vamos calcular a magnetização do IEG nós mostramos semana passada que a variação da magnetização em relação ao valor de equilíbrio é dado por essa expressão onde há o parâmetro de rede a integral vai de zero até KN aqui eu tenho K² DK isso aqui é o magro térmico se nós fizermos se nós fizermos a aproximação de baixa temperatura nós consideramos a relação de expressão como sendo dada por DK² e fazemos o Kn infinito e sabe qual é o resultado? é essa linha transejada aqui esses pontos aqui são pontos experimentais então a lei de bloco que é essa linha aqui do transmeio ela funciona muito bem mas só até 50 Kelvin aliás tem autores que dizem o seguinte teoria de onda de espinha muito boa mas só funciona em baixa temperatura isso só é verdade se nós não levarmos em conta as interações se nós não levarmos em conta as interações o que nós temos? primeiro se nós levarmos em conta a relação de expressão melhor do que a quadrática eu já obtenho uma certa melhora mas se nós levarmos em conta a renormalização ou seja à medida que a temperatura aumenta a energia do magno diminui olha essa curva azul que é a curva numérica calculada quase em cima do resultado experimentado e olha essa temperatura aqui é 500 Kelvin a temperatura ambiente é 300 Kelvin então em 300 Kelvin quase que a teoria sendo a normalização funciona mas em 500 não funciona portanto se nós usarmos teoria de onda de spin com interações magno-magno essa teoria funciona bem até temperaturas altas até temperaturas próximas da temperatura de ferro isso é um assunto que quase não é tratado em livros de onda de spin nem de magnetismo a última aplicação é para o calor específico magnético o que quer dizer isso um magno quando é excitado ele tem energia então quando nós temos no material uma certa temperatura esses magno tem uma certa energia se eu varia a temperatura de delta T a energia do magno vai variar de delta a energia se eu divido a variação de energia pela variação da temperatura ou se eu faço a derivada eu tenho que se chama calor específico eu divido por volume para ter o calor específico se eu não divido por volume isso aí chama capacidade calorífica então o calor específico é a energia armazenada por unidade de temperatura ou melhor é a variação da energia armazenada por unidade de temperatura por unidade de volume e portanto o magno nos contribui para o calor específico se nós transformarmos o somatório integral nós vamos ter um integral semelhante a que tivemos antes o K ao quadrado vem do volume e agora vejam que aparece então o NK como eu tenho uma derivada em relação à temperatura ao derivar o número térmico número térmico que é 1 sobre elevado a x menos 1 ao derivar a relação à temperatura aparece é elevado a x menos 1 ao quadrado e também aparece a exponencial então esse termo daqui veio da derivada da noção de temperatura do número térmico então nós temos uma expressão por calor específico magnético porque vejam que se eu substituo se eu considero eu tenho que relacionar a energia com o K então eu exprimo o K em função da energia aí eu pego a energia multiplico e divido por KBT para ter essa variável adimensional x aí sai para fora do integral e tem elevado a 3.6 e em baixas temperaturas nós entregamos de zero a infinito isso aqui dá uma função zeta e 1 e o calor específico é proporcional a temperatura elevada a 3.6 agora se eu não considerar a aproximação de baixa temperatura eu não posso exprimir o K em função da energia então o T elevado a 3.6 não sai não saiu da integrada e a integrada é feita de 0 a 1 porque o K varia de 0 a 1 a relação de expressão está aqui dentro e nós usamos então aquela relação de expressão geral e a medida experimenta o calor específico calculado por essa expressão vai dar essa figura daqui que foi medido experimentalmente apenas numa pequena região porque quando a gente aumenta a temperatura o calor específico dos fônomos é muito maior que dos magnos e não se conseguiu até hoje separar completamente ainda agora a aproximação quadrática dá uma T elevado a 3.5 e que é essa função que está aqui então durante um certo tempo as pessoas só faziam um cálculo para a baixa temperatura para chegar às pressões analíticas mas que só valem para mais temperaturas e a vida real é feita em temperaturas mais altas o livro também apresenta não vou apresentar aqui o cálculo do da condutividade térmica de magnos da mesma forma que magnos armazenam energia eles podem transportar energia transportar calor e a gente chama isso então de condutividade térmica é um detalhe que eu não vou calcular aqui porque não vai acrescentar lá chegamos ao último slide que é uma das cinco questões do trabalho de casa mais complicada a questão 1 é mais complicado em termos de ter que fazer mais contas ter que entender o mesmo transformar somatório em integral calcular integral as outras são relativamente simples e algumas são triviais e eu vou terminando aqui então Caio por favor interrompa a gravação tchau